Continuando o nosso conteúdo sobre consumo, do nosso capítulo Trabalho, Consumo e Lazer, nós vamos aqui agora, caminhando para o final e entrando na questão do lazer, na compreensão agora de Gilles Lipovitsky, esse filósofo francês que traz um contraponto interessante em relação a Marcuse e em relação a Foucault. Beleza? Vamos aqui, queridos. Nós temos Gilles Lipovitsky, aí tem que dizer que não demoniza consumo. Opa! Ele não vai desqualificar o consumo, não vai falar mal do consumo. Para ele, por sinal, aceita o consumo como um fenômeno de seu tempo. Ele vai dizer que em nenhuma outra época, em nenhum outro momento, houve um avanço desta forma, desta magnitude, ao ponto que democratizasse os acessos a uma boa vida, uma condição de vida melhor, de saúde, de lazer, enfim. Então, é interessante a gente compreender que o Gilles vai trazer essa nova concepção em relação ao consumo. No mínimo, diferente e interessante para a gente poder fazer um contraponto, ok? Então, temos aqui, não demoniza o consumo, aceita-o como um fenômeno de seu tempo. Desde 1970, houve uma democratização do consumo devido a técnicas de marketing e de preços mais baixos. Isso quer dizer, aquilo que eu disse agora há pouco, em relação a ele acreditar que isso fez com que as pessoas tivessem mais acesso a coisas que antes não tinham, beleza? E aí existe uma quebra da questão até mesmo da classe, da noção de classe, de pertencimento àquela classe, entendeu? Vamos aqui. Então, temos aqui, o consumo passa a ser mais intimista e personalizado. Isso quer dizer o quê? Aquele mesmo ponto que eu disse agora há pouco em relação ao Foucault, em relação ao olhar do Foucault, sobre o consumo alienado, para o Gilles, é um ponto positivo, porque o indivíduo, ele personaliza, ele diversifica o produto ao ponto de ser aquele produto algo próximo da intimidade, da sensibilidade do indivíduo. O indivíduo, para o Gilles aqui, ele não consome simplesmente por consumir, mas ele consome porque ele pode consumir e ele deve consumir. Porque antes ele não poderia, então agora ele pode, ele é livre para isso, para ele poder consumir o quanto ele quiser. Então, nós temos aqui, o consumo passa a ser mais intimista e personalizado. Processo de personalização acontece, devido a essa forma, nós personalizamos os produtos, nós diversificamos os produtos, e assim como a gente diversifica os produtos, também diversificamos as relações com esse produto, entendeu? E aí temos aqui, recusa o conceito de unidimensionalidade de Marcuse. Olha aí, porque segundo o Gilles, nós temos o quê na questão do consumo? Nós vamos ter aí uma diversificação do consumo. Se nós temos uma diversificação do consumo, se nós temos uma maior abertura agora para consumir, então nós não temos só uma visão sobre o consumo, temos várias. Temos vários tipos de relações com o consumo e com os objetos a serem consumidos. Então perceba que é nesse fator operacional que nós vamos ter várias dimensões de um lado, e na crítica a dimensão única ali que o Marcuse vai dizer que o consumo provoca, né? Para o Gilles Lipovitz, nós não vamos ter só uma dimensão, vamos ter várias, assim como o consumo também existem, vários sobre o mesmo objeto ou sobre a variedade daqueles objetos no mercado, na sociedade, enfim. E aí, gente, temos aqui, para ele houve uma redução progressiva do processo disciplinar. Aqui agora é uma crítica a Foucault, quando Foucault fala da questão dos processos disciplinatórios que ocorrem dentro das fábricas, das instituições, não só fábricas, mas hospitais psiquiátricos, presídios, enfim. Então, segundo o Lipovitz, que não vai haver isso, vai ter uma diminuição gradativa. Abrindo aqui um parêntese, mesmo com a questão do terrorismo, que vai trabalhar com essa questão do indivíduo olhando o trabalho dos outros, no fordismo, que isso vai ficar mais ampliado, e na questão do toyotismo, que também vai ter aí os olhos sobre os indivíduos, no trabalho em conjunto, em cada processo ali da esteira, do processo produtivo, daquele produto. Então, é meio assim, mas tudo bem. Ele diz, aqui agora não vamos questionar o que o autor está dizendo, mas o que o autor diz é o seguinte, para ele houve uma redução progressiva no processo de disciplina, no processo disciplinatório. Vamos entender isso que ele está falando. Ele está falando aqui justamente dos processos agressivos de transformação da produção e da economia, justamente na questão da flexibilização do trabalho. É nesse ponto que a gente entende essa crítica, essa fala dele, não é? E também na crítica que ele está dando no Foucault. Aí, gente, temos outras coisas. Na visão do Kielsen aqui, né, Lipovitz, nós vamos ter aqui ações de oferta, isso possibilita uma democratização do produto. Nós temos aqui a democratização do conforto e do lazer, entendeu? Os produtos, eles vão favorecer ao conforto do indivíduo, ao lazer do indivíduo, ao descanso do indivíduo, entendeu? Outro ponto, consumidores tornam-se mais voláteis e imprevisíveis, buscando mais qualidade de vida, comunicação e saúde. Pronto. Então, assim, eu não vou precisar ser fiel somente àquele produto. Eu posso ir atrás de outros produtos, de outros meios, para mim poder ter um bom lazer, para mim poder ter um bom conforto na minha casa. Enfim, não vou precisar consumir só aquela comida daquele local, não. Eu posso consumir aqueles alimentos de outro canto, de outro estabelecimento, eu posso fazer essa relação aí. Tudo isso para a minha qualidade de vida, né, para o meu viver bem. Então, segundo o Gilles Lipovitz. E aí nós temos aqui, consumo deixa de ser institucionalizado e passa a ser mais subjetivo e emocional, ok? Gente, dentro de toda essa perspectiva aqui, nós temos uma quebra da noção de classe. É nesse momento que o Lipovitz vai dizer uma coisa interessante, que essa relação com a produção, essa relação com o consumo, que agora se tornou mais diversificado, né, que se tornou mais fácil de consumir por causa dessa democratização dos recursos, segundo o Lipovitz, né, vai fazer com que a gente perca essa noção de classe. Não tem mais a necessidade de ter essa classe social, classe trabalhadora, classe... Enfim, se desfez, porque o trabalhador é o consumidor e esse trabalhador pode consumir aquilo que antes ele não poderia. E, cara, isso é muito interessante o que o Lipovitz está falando. Nós podemos trazer isso daí com o que o pensador uruguaio, o Mujica, né, falou em relação ao Bolsa Família criticando o Lula. Quando ele diz a seguinte coisa, que o problema, o problema do Bolsa Família, o problema de dar recursos financeiros para os indivíduos, no caso aqui do Brasil, no caso dos projetos em que Lula e Dilma incentivaram, vamos pensar assim de uma forma positiva, né, até tendo uma boa ação, vamos dizer assim. Só que, como diz o Lipovitz e como diz o Mujica, nós temos a seguinte coisa, nós não desenvolvemos a mentalidade desses indivíduos, a mentalidade crítica dessas pessoas ao receber esse recurso. Pelo contrário, nós geramos foi, nós fizemos, produzimos, foi mercado consumidor. Nós ensinamos o pobre a ser consumidor, nós não ensinamos o pobre a ser consciente daquele recurso que ele estava recebendo, ao ponto de transformar aquele recurso em algo maior, né, para ele e para a vida dos seus, não é? Ao invés de comprar comida, muitos compraram televisões modernas, geladeiras, fogões, enfim, né, compraram coisas assim, saíram de uma classe pobre e entraram numa classe média. E aí é que está o problema, e aí é que está o ponto onde o Lipovitz que ele fala. Houve essa quebra, esse não mais reconhecimento com a classe. E é interessantíssimo que a gente encontra, por exemplo, você já deve ter escutado esse termo, pobre de direita. Pois é, você acaba encontrando indivíduos que são de uma classe desfavorável, de uma situação de risco até, mas porque se habituaram ao consumo, se habituaram a ter aquele recurso e acham que estão em um certo patamar, em uma outra classe, acham que estão defendendo a sua própria dignidade, a sua própria autonomia, defendendo a classe do opressor. Entendeu? E é interessante demais a gente olhar essa crítica aqui do Lipovitz, né, e compreender que isso faz parte da nossa realidade hoje, cara. Perfeito isso, né, para a gente abrir uma crítica, né, inconstrutiva. E assim, gente, ao mesmo tempo que o Lipovitz faz uma crítica a Foucault e faz uma crítica a Marcuse e diz que não, o consumo é uma coisa positiva e democrática, né, democratizou os recursos para os indivíduos, né, e quebrou essa noção de classes sociais e tudo, né, esse consumo ali, somente podia consumir aqueles recursos ali, o trabalhador hoje não, devido a essa democratização, o trabalhador pode consumir coisas que só o patrão consumia, por exemplo, né, ele vai dizer assim, ó, porém, ele reconhece o poder da massificação da publicidade e os malefícios do hiperconsumo, ok? Esse hiperconsumo vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando consequências graves em que o indivíduo não vai consumir para a vida dele, não vai consumir de forma democrática, não. Por exemplo, o hiperconsumo gera o quê? Temos uma pandemia. As pessoas, ao invés de comprar só o necessário, só a quantidade de álcool necessária para elas, elas compram as caixas inteiras. Uma pessoa só compra todas as caixas do local. Isso aí, gente, é o hiperconsumo, isso daí é você não visar o outro, isso daí é você simplesmente pensar em você e acabou, entendeu? Então, o hiperconsumo te traz isso. Como eu disse agora há pouco num outro vídeo, para você assistir, né, um programa chamado Loucos por Cupons, acho que é isso, enfim, né, Você vai encontrar esse tipo de consumo exacerbado. As pessoas, elas deixam a família de lado para juntar cupom, para juntar com dinheiro, para comprar aquilo, somente para montar estruturas dentro de casa, né, para montar prateleiras cheias de comida que eles nem vão consumir, cara. Mas você vê esse hiperconsumo dessa forma. Aí, ó, entende como ilusão de que o mercado nos garante a felicidade, né? Então, apesar dele trazer que o consumo é algo positivo e democrático, mas a felicidade o mercado não nos traz, né? Segundo ele. Segundo o Lipovitz, que nós temos aqui. O que nos preenche a vida é o que permite ao ser humano, olha aspas, inventar-se a si mesmo e inventar coisas. Fecha aspas, ok? O que isso quer dizer, professor? O que quer dizer é o seguinte. É que o indivíduo, ele não pode estar com as suas ações totalmente voltadas simplesmente para o consumo como o objeto máximo da sua vida, ok? Então, ao mesmo tempo que ele diz que o consumo é uma coisa que democratiza a outra, ele está dizendo para a gente ter cuidado com quem determina a ação. Quem determina a nossa ação somos nós ou os objetos? Então, no caso do hiperconsumo, quem determina a ação do indivíduo são os objetos. Então, nós temos que ter cuidado com essas determinações, ok? Então, gente, até depois. Vamos fechar o nosso conteúdo aí sobre consumo com o Zygmunt Bauman, ok? Falou, gente? Até depois.